Imagina você usando um deck que o seu oponente vai ficar perdido tentando defender o seu corredor. Um deck de 2.6 onde você cicla corredor igual maluco e o teu oponente não consegue nem pensar em como vai defender isso. E olha, não tem nem muita dificuldade de como jogar com ele. Fala rapaziada, mais vídeos são brabos de Clash Royale aqui pro canal. Eu sou o Igor, trazendo mais conteúdo top desses pra vocês. Toda segunda, quarta e sexta a gente tem conteúdo de Clash, então pô, se você curte, não esquece também de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal pra estar sempre acompanhando esse tipo de conteúdo top que eu trago pra vocês. Aqui no nosso Clash Royale, a gente tem um deck de corredor 2.6 com pirotécnica evoluída e os esqueletinhos evoluídos. Caso você só tenha aí a opção de uma carta evoluída ou você não tenha um específico, cara, nesse deck aqui você tem 5 opções de cartas evoluídas. E qualquer uma delas vai ficar muito apelão aí se você usar. Então pode ficar tranquilo se você não tem uma evolução ou outra e até se você só tem uma. Então basicamente a gente tem a pirotécnica e os esqueletinhos, eu optei por deixar dessa forma com as duas cartas evoluídas. O nosso Cavaleiro, Corredor, Espírito de Gelo, Tesla, Terremoto e Troncada. Deck bem simples, não tem muito o que fazer. Basicamente é um ciclo rápido de pirotécnica e também de Corredor. E a Tesla ali também é a nossa estrutura defensiva. Só tomar muito cuidado que a gente não tem muita opção pra defender ataques aéreos, mas é bem tranquilo, o ciclo de pirotécnica vai ser bem de boa. Primeira partida aqui contra a Vick. Pode ser homem, pode ser mulher, mas boa sorte de falsidade, um goblinzinho tenebroso e vamos ver aqui qual vai ser desse oponente. Já vamos ser claudio de esqueletinho já de maluco pra gente pegar a evolução o quanto antes. Pequeno príncipe, não me agrada nem um pouquinho, porque eu não tenho veneno. Mas tá bom. Uma moto agora do nada. Mas tá tudo certo. Pequeno príncipe, já gastou ali, né? Sem muita necessidade. Cara, com isso aqui. Corredorzão aqui pro outro lado já, de maluco. Ver se ele vai ter alguma coisa. Não. Esse pequeno príncipe aqui eu vou deixar. Vamos tomar um hit só dele. E ok, já vamos ciclar aqui uma troncada nessas arqueiras. De boa, vamos tacar o cavaleiro aqui nessa segunda arqueira. Pra já ali cuidar ela e beleza. Tranquilo. O cara tem pequeno príncipe, arqueiras. Já vamos ciclar aqui um corredor já de novo. É o que é a vantagem desse deck aqui. Tá. Lava round, mano. Eu não vejo lava round. Não sei quanto tempo. Mas de boa. 10 linhas. Se vier com um balão aqui, eu vou à loucura. Rob que ia vir com o balão. Vou fazer segundas. Ele errou. Ele errou. Ele errou. Se for pra torre, é lindo. Vai pra torre do rei. Olha só, olha o esqueletinho. Olha o esqueletinho, olha o esqueletinho, olha o esqueletinho. Não, olha o esqueletinho. Esqueletinho. Bate na torre, esqueletinho. Não vai ter nada que ele possa fazer. Não vai ter nada que ele possa fazer. Ele errou a bola de neve. O esqueletinho continua batendo, mano. O esqueletinho, olha o esqueletinho, cara. Ele vai levar. 45. Mano. Olha só essa carta, velho. Um dia ele encheu o que ela fez. Tu tá maluco, mano. Que isso? Caralho. Mano, que isso, filho. Tá maluco. O esqueletinho fez a boa. Pô, vamos lá, né? Segunda partida aqui contra o Itadeu. Boa sorte na falsidade. O cara já vem e come. Bastante coisa aqui que eu gastei, né? Tá bom, um hit só. Pelo menos. Muito elixir que eu gastei. Vamos segurar aqui por enquanto, né? Um deck de corredor. Vai ativar a torre. Nossa, vai matar a pirotécnica dele? Ativou a torre? Ativou. Mas só pelo fato de ter matado a pirotécnica dele também? Tá maluco. Acho que é o mesmo deck, né? Se pá, ele vai ter a tesla. Então, vamos já atacar o corredor aqui atrás do cavaleiro e preparar o terremoto. Tem torre de bombas, tá? Terremotinho fazendo a boa. Já matamos o esqueletinho. E aí o corredor vai bater legal na torre, hein? Vai bater uma. Nossa, não bateu. Mas aí, a vantagem desse deck é isso aqui, ó. Me precipitei? Precipitei. Mata. Perfeito. Vamos lá de corredor de novo. Bom, agora ele tem ali a torre de bombas. Ok. Tranquilo. A gente se precipitou aqui nesse ataque. Agora ele vai ter o corredor. Então vamos de tesla aqui, né? Nesse posicionamento que mais ou menos... Se ele vir com a piratécnica, a gente consegue ativar a torre. Um hit só do corredor, tá bom? E tranquilo. No dobro de elixir, cara. Vai chover o corredor. Tranquilo. Cavaleiro em recuado aqui. Começar com calma, né? Aqui ele tem a evolução do cavaleiro. E, cara, eu vou fazer o seguinte. Tá, aqui ele mandou bem. Bom, ele gastou a torre de bombas ali sem necessidade. E agora a gente faz o seguinte. Acho que ele já tinha evoluído. Fazendo a boa. Ele já tem outro ali. Agora é o momento, cara. É chover... É chover corredor. Agora ele tacou o dele. Cavaleiro bateu na torre. Perfeito. Tentar não tomar o hit. Beleza. Tranquilo. Por enquanto, tranquilo. Ele já tacou ali outro cavaleiro. Tá ciclando o outro corredor, né? Ok. Achei que a piratécnica ia lá na torre. Tomei um susto. Até fiquei calado aqui por um momento. O corredor foi pra torre. Perfeito. Olha o dano. Olha o dano. Olha esse dano que a gente vai causar, mano. Tá maluco. Olha isso. 418 já na torre dele. Tranquilo. Mais que ele bate. 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 Beleza. Vamos, terremoto. Eu quero um hit. Eu quero um hit, corredor. Um hit. Perfeito. Linda. Meu garoto. Maravilhoso. Pô. Tá maluco. Pô. Vamos que vamos. Segunda partida. Segunda vitória. Tá maluco. Terceira partida contra o Alpharaptor. Boa sorte. Falso. Goblinzinho Tenebrous. Já vamos no corredor aqui de maluco. Ver o que ele vai ter, né? Um terremoto aqui já pra ficar ligado. Ele tem arqueiras. O corredor vai bater legal. Vai bater bacana. O cavaleirinho fez a boa aqui. Tá. Goblin gigante. É um deck de sparks, pá. Bastante dano aqui, né? Tá. Tudo bem. Me agradou, não. Goblin gigante aqui, né? Pra ativar a torre com alguma coisa. Não. Então, preferiu tacar o cavaleiro ali. E tranquilo. Esqueletinho aqui pra dar aquela puxada marota. Beleza. A defesa é feita. Espero não tomar nenhum hit desse cavaleiro. Obrigado. Cavaleirinho aqui recuado. Vamos com calma, né? Fazer um combo. Tinha que tacar aqui, né? Só pra... Nossa, o cara ainda tem mini peca, mano. Isso é meio difícil, hein? Bom, a defesa foi feita. O deck do cara é bem... Bem chatinho contra o nosso. Mas eu acho que a boa é a gente forçar isso aqui. Tá. Não esperar. Não tem spark, né? Isso aqui a gente vai ganhar. Ah, bateu no corredor ainda, velho. Ai, ai. Bom, a gente defendeu a spark. Mas isso não foi nada agradável. Terramotinha aqui pra dar aquela ciclada. Vamos segurar aqui o cavaleiro só porque, né? O dano das arqueirinhas é muito chato. Garantir aquele daninho na torre, né? Com a pirotécnica. Ok. Cara, a gente não tá mal não, hein? Ele deve vir agora com... Nossa, veio de arqueira. Vamos ciclando o terremoto, cara. O corredor acho que não vai passando aqui nessas ocasiões. Troncada. Ih, cara. GG, hein? GG. Nossa, mano. A gente venceu ainda, cara. Mano, tava tudo pra perder aqui nessa partida. Mas deu tudo certo. Não teve jeito. Cara, esse deck aqui é muito rápido. Quando o cara pensa em montar um combo, a gente já tá montando o contra-ataque de maluco. E não teve jeito, rapaziada. Três partidas, três vitórias aí pra nossa conta. Então, pô, se você curtiu o deck, comenta aí. Deixa o seu like. Se inscreve pra dar aquela moralzinha de sempre. E até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau.